Money Gold na área e nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões ao jogar com o Money Gold Do que ele é capaz, do que eu gostei dele e do que eu não gostei dele também Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nandis, é o Awakening Money Gold Quando você começa a jogar com ele, você vê que ele é bem simples mesmo de jogar O mais complexo dele é de montar build, mas nem é tão complexo assim Mas tem algumas opções bem mais interessantes pra jogar com ele Inclusive aqui já dá uma sugestão bem da hora pra jogar com ele, né? Tirando a Luna, a gente coloca um show MM Então são sugestões de personagens que atacam várias vezes, atacam passivamente também São ótimos pra jogar com o Money Gold, já que ele trabalha com stack de dano causado no inimigo Isso mesmo, quanto mais dano causar no inimigo, mais stack ele vai dar e mais dano ele vai causar Então vamos lá comentar aqui sobre o Money Gold Eu vou, sei lá, rapidinho aqui com ele, depois vou fazer algumas gameplays Mostrar replay dele imitando, depois gameplay, a gente não vai saber se ele vai imitar ou não O que ficar é isso mesmo, eu vou comentando mais sobre ele Em resumo, ataque básico, ele coloca uma esfera, né? Do, no inimigo e acabou Assim, se eu fosse falar pra vocês, não vale a pena, tá? É, a skill 1, normalmente você vai fazer o que? A skill 1, skill 2, quer dizer, e skill 3, 3, 3, 3, 3, 3 Você vai usar essa a temática do Money Gold Skill 1, aí até ela fica com o time, né? Depois você pode, talvez, usar ela novamente Então, a skill básico eu skiparia, talvez eu devo skipar ela Quando o Money Gold chegar aí em dezembro pra gente, tá? A skill 4, a skill 2 dele, é interessante a partir do level 4 Que ele ganha controle, eu não havia pensado, eu não via, tinha reparado, né? Quando eu fiz o primeiro vídeo dele, mas ele ganha aqui, é, imunidade na level 4 Então é interessante essa skill estar no level 4 Mas por causa, você vai enfrentar algum controle e tal Então, você deixa o nosso amigo aqui, é, incontrolável, né? Isso aí, quanto a skill durar Então é bem da hora, beleza? Essa skill que normalmente você só vai usar ela Por que que você tem que usar ela? Pra ele ter um controle e por ele ativar o ataque passivo que ele dá aqui No final da rodada Se você não ativar essa habilidade, ele não dá o ataque passivo No final da rodada, tá? Então você tem que usar E é simples assim Mas se você não quiser gastar livro, beleza Se você não vai ter imunidade de controle, o dano vai ser flopado E seria isso Agora, aqui, é onde ele vai causar bastante dano Então, eu Aqui, quanto mais melhor, tipo, nível 5, né? Nível 4, nível 5, de preferência nível 5 Que ele vai causar muito dano, ele vai curar mais, né? Conforme as esferas em campo, ele vai causar mais dano E aqui que tem um porém O Money Gold, ele é interessante no início da luta Principalmente na rodada 2 e 3 Porque no final da luta, ele já vai ficando mais flopadinho Porque tem menos esferas para destruir E ele vai flopando o dano e a cura dele também Então, essa aí é a, tipo, a estratégia que você tem que elaborar com o Money Gold, tá? E seria isso No geral, é isso Então, bora aqui E ele vai ganhando buff também, né? Aqui ele pode ganhar até 15 buffs Tá vendo aqui, ó? 15 buffs Que ele pode receber Aqui ele pode receber até 20 Não sei, agora Não me recordo Agora, onde que ele vai? Aqui, ó Aqui que ele pode receber até 15 buffs Se eu não me engano, aqui, ó 15 Essa aqui também é interessante Nível 5 Porque tá atelado ao buff Se fosse, então Uma build de treinamento Pra quem quiser aí O Money Gold 1, 4, 5, 5, tá? Seria aí A build de treinamento dele Mas Mais Barato 1, 1, 5, 5, talvez Perdendo aí a imunidade E seria isso O Money Gold vai ser um personagem até Até barato Assim, sei lá 26 livros Menos 2 24 livros Que você vai gastar No Money Gold Assim que ele chegar no global Se você tá interessado nele Então, dê um resumo aí pra ele É que o Buffer vai ganhar Mais PV Mais dano E ele também vai debuffar os inimigos Caso eles sobrevivam Né? A quantidade de esferas dele Vai ser nerfado O crítico E o dano cósmico deles Fechou? Então, é isso Vou mostrar aqui algumas replays Pra vocês Duas replays E depois a gente vai Pra gameplay Testando aí Alguns times Com vocês Tá certo? E aproveita o momento também, galera Pra deixar aquela moral Que seu like A sua inscrição Se possível compartilhar Tá certo? A galera tá usando o Money Gold Aqui bastante Nesse sabado Que eu estou gravando o vídeo Então, aqui eu vou mostrar pra vocês também Eu tô com Aldeba E tô com Yoga Divino Ele Mesmo Ele não precisa ser o Hit, tá? Tem que arrancar 20% do inimigo Isso aí é muito bom Então, Aldeba Yoga Complementam bastante aí O dano Nesse quesito Olha lá Ele começou a atacar Deu 3 Hicks ali Ativou uma esferinha No Xion Então, o inimigo Aí já dei A skill dele De custo 3 Aí, tá vendo que ele não causou dano nenhum? Por quê? Não tinha esferas no meu time Então, não aumentou O dano dele Então, por isso Que você tem que destacar as esferas Além das esferas Também aumentar o dano dele O meu já tá aqui Com 9 stacks Depois que o Tarnatus Ativou ali O inimigo tá com 4 agora Já tô com 10 Já lá Vamos congelar Pandora De novo Olha o stack do inimigo ali Melhorando 6 Já foi pra 6 Aí parou, né? Faleceu Parou de destacar Vou dar meu ataque em ar E Muito dano, galera Muito dano Isso na rodada 2 O que que acontece? É que tinha muitos inimigos Com muitas esferas E isso faz com que Ele aumente demais O dano dele E seria isso Agora, por exemplo O inimigo já tá com poucas esferas Tem lá 3 e 3, né? Do doco E 3 do Do cano Então, meu Manigold já vai causar menos dano Porque tem menos 3 inimigos Para estacar Agora o Tarnatus Já vai estacar um pouquinho mais, né? Ali no No outro Olha, ele tancou Um cano Ele tancou Um cano A gente tá falando aqui, né? Obviamente Dos dueldos sagrados Mas ele tancou um cano Então diminuiu ali o dano Mas Enfim É Consequência Porque os inimigos vão falecendo Então isso aí é um problema Do Manigold também No finalzinho da luta Quando você já tá vencendo De preferência Ou tá 3-3 2-2 E tal O Manigold Ele tende a ficar pior Por causa que ele Vai causar menos dano E vai Curar menos Então ele É complexo Por causa disso Da sua gameplay Você tem que Cara Preparar muito Um time Pra jogar com ele E seria isso Eu quero ver Como que vai ser Os times de duelos galáxicos Dele Pra ver o desempenho Eu acho que ele vai virar meta Eu acho que ele chega Pelo menos É um tier 2 Ele tá bem interessante Mas ele depende muito De build Então vamos ver O tanto de build Que ele vai O perecer Que foi com Artemis, né? Eu tava sem Fada do Pântano Eu esqueci da Fada do Pântano Então eu tive que dar Ataque básico Do meu Manigold Imagina que eu ativei aqui Vou ativar a Saori Nessa build Então eu já ativei ali Três esferinhas No Manigold inimigo Cara, o Saki Sapuri Também vai ficar bem da hora Olha como o Saki Sapuri Estaca O Manigold do inimigo Aí eu esqueci Que eu tinha que ativar A skill 2, né? Então deu o ataque básico Já ativei ali Automaticamente Com dano extra Eu já consegui ativar ali As três No Tanato, tá? Vocês vão ver Que no final da rodada Eu vou tomar o dano Em área Do Manigold Do inimigo Mas o meu Não vai causar O dano em área Então reparem Que isso vai acontecer Bem rápido Porque eu não ativei A skill 2 Do Manigold Tá? Então fica ligado Nisso daí também Olha a quantidade De esferas Que o meu Já tem Olha lá Vamos lá Velocidade 1 Vai lá Usou aqui Final da rodada Final da rodada Tomei dano E eu não ativei Tá vendo? E ele É simples O Manigold é isso Ele Você vai preparar As esferas Olha o Poseidão Com skin Peito ruim, hein? Você vai preparar As esferas E na rodada 2 ou 3 Você vai explodir O cara Você vai causar Um grande dano No inimigo Podendo eliminar ele Tá certo? E aí você vai curar E recuperar A sua vida Talvez toda E tal Então você vai Tipo Virar uma chave De você Pra vencer Com o Manigold A partir daí Ele já fica Um pouquinho mais obsoleto Dependendo Do tanto de inimigo Que foi eliminado Porque você vai Ficar acumulando Menos esferas Tá? E seria isso Ele com a Lone Por exemplo Ela não vai ficar Dando kill na galera Então Não sei se ele Combinaria muito Com a Lone Ele combina mais Com essa galera Genérica Deixa eu trocar Então um time Vamos usar aqui Então a build De Artemis Vou ver se não Ficar muito longo Gameplay com os 3 times Meio que eu tenho aqui Se a galera For jogar também Nesse ensino automático A galera joga Muito no automático Aqui eu já botei A fada do pântano No Saori Tá beleza Vamos lá O Shura também Uma ótima opção Com o Money Gold Só que eu não tenho O Shura Então Fica sem Aí coloquei aqui O Gestalt Para Ah Outro detalhe A Obafka A Obafka Floppa demais O Money Gold Porque o Obafka É um dano em área Então ele vai Nefar demais O dano Que o Money Gold Vai causar Então você vai ver Que possivelmente O Money Gold Vai dar uma flopada Aí no dano Então já usamos Aqui o meu tag Céu e Terra Eu achei bem interessante Usar ele de Cosmos De dano Então você pode botar Céu e Terra Pode botar Bíblia de Shift Se você quer uma build Mais lenta dele Embora eu sou mais Ele rápido E tal Para começar Igual foi na replay A última lá Chegou na roda da 2 Já deu aquela mitada Então aqui a gente Vai no Shun O Shun Que está com o Shield Shield também prejudica Demais ele Tá Você está vendo Que ele não está Conseguindo acumular aqui Conseguiu acumular 2 Então está bem pouco Essa aqui eu acho Que eu vou perder Conseguiu acumular Quase a mesma esfera Então vou lá Continuar aqui Já tive ali 3 esferas É legal você sair Distribuindo A quantidade de dano Mas por exemplo Na build de Artemis Como a gente não usa Muito dano em área Já não é tão interessante Saca? Porque você vai querer Focar somente em 1 E tal Aqui está bem flop Esse Gestalt Aqui também Porque Vem que a galera Não tem Não gasta energia Aqui né Então deixa eu pensar Aqui em quem que eu vou É por enquanto Acho que eu vou Continuar aqui Suave Na Artemis Sem dar reset A ninguém Já fica aqui Vai tratamento Curando tudo De novo Embora curou Eu ainda posso usar Flushar Tá vendo que a distribuição Desse time das esferas Está muito ruim É isso que tem que Ficar ligado Com o Money Gold Vamos colocar aqui nele E aqui ele já vai Causar pouco dano Por causa do Albafka E por causa Do Albafka E tem um Shun né Temos um Shun Aqui Eu estou com o meu PV Tudo full life Praticamente Estou lá causando Bastante dano Vamos usar aqui No Shun né Aí tá vendo Aí causou pouco dano Estourei algumas esferas Porém ativei Outras esferas Também Deixa eu tentar Eliminar o Shun Aqui então Se eu eliminar o Shun Já atrasa bastante Ali o Quer dizer Ele tá com ressurreição Ali provavelmente Olha o dano Do meu Sukiyo Galera É muito pouco dano Que eu estou causando Porque o Albafka É top né Eu não tenho Albafka Então eu sofro pra caramba Mas na próxima Mas na próxima Ele já não vai ter Mais ressurreição Então a gente já vai Poder dar aquela missada Aí o Aldeba Também né Como ele virou Lenda Aqui eu deveria Distribuir mais Mas a galera Tá com muito shield E esse Shun Tá incomodando demais E novamente Eu vou causar Pouco dano Aqui também né Essa luta aqui Infelizmente flopou Mas deu pra vocês verem Que a maior distribuição Do Das esferas Prejudica demais O Money Gold Vamos pra próxima luta Então vamos pra segunda luta Enfrentando aqui Uma build tapinha Do Money Gold E eu com uma build Que eu acho legal né O Tanato Ele tanca muito O Kano também Alguém que pode ajudar A tancar Só que aí tem que tomar Cuidado com as energias Já que o Money Gold Ele é custo 3 E isso aí é um BO Pra usar o Money Gold Também tá galera Então fica ligado nisso Então vamos Aqui na 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 Artemis Mesmo Já tanca nela né Algumas esferas Olha lá Já ativei duas esferas Já tá recebendo meu buff Então ele tá aumentando o dano Tá aumentando a sua resistência Sua sobrevivência Aumentando seu PV máximo Também Aqui ó Os buffs que ele recebeu Tem uns nerfs aí Não sei da onde Deixa eu pensar Aqui em quem que eu vou Proteger Vamos proteger o Money Gold Mesmo Vamos ver quem que ele vai Atacar Olha aí ó A quantidade de esferas Que eu já Peguei aqui Eu não sei porque Que ele fez isso Mas enfim Cada um faça a sua jogada Que achar melhor E aqui o lance é o Tainatus Vocês vão ver na hora Que o Tainatus Dá um ataque em área Nossa Ele Tanca muito Vocês vão ver Do Money Gold Do inimigo também Aqui eu não vou Usar Essa outra Vou já ativar Essa skill Que é muito importante Aproveitar que vai Tainatus já tá com quase A barrinha no máximo Vou ativar Meu sorry terra aqui Aí ó Já fui para Nem sei quantos Mas Tá muito poluído Tá muito poluído Essa Imagem aqui Mas bora lá Deixa eu pensar Quem que eu vou gastar As minhas energias Não sei se eu consigo Esconder o Shun Vamos aqui né Deixa eu esconder o Shun E vamos no Ah vamos no Artemis Tentar eliminar ela Então aqui eu poderia Buffar o Money Gold Mas eu não vou Buffar o Money Gold Por causa do Pra gente ver o teste Aqui do Tem o buff do Doku Se tiver o buff do Doku Vai ficar Monstruoso Vai ficar Monstruoso Eu tô com 7 buffs Ah vi aqui ó 7 buffs Ele pode Exertar também né Com Artemis E tal Mas talvez Eu possa ir no Tainatus Aí eu Tenho com meu buff Aí ele eliminou ali né Com o ataque passivo dele Eliminou ali também Eu não dormi É aí o meu Money Gold Vai virar lenda Aí não rola né O vídeo é do Money Gold Né cara Ó já ficou com 15 né Mas ele vai virar pó agora Então Hip total nessa build aqui Ó vamos ver se ele vai conseguir Tancar Nossa ele conseguiu Tancar Quase hein Foi quase Faltou um pouquinho Vocês viram O Money Gold Ele tá muito tanque cara Tancar um Um cano Não é pra qualquer um Então vamos pra próxima luta aqui Então vamos Né neutralizar aqui a Pandora Que ela vai incomodar demais Aí vamos lá Deixa eu ver Vamos na Persephone Vamos no Camus aqui Já garantir né Ele tá com build de gelo completo Até com uma build bem estranha Como vocês podem ver Aqui infelizmente Eu esqueci da fada do pântano Mas vamos deixar pra próxima vez Vamos só atacar aqui então Essa moça Vamos purificar aqui o Yoga É faltou só selecionar a skill né galera Pra purificar Mas enfim Então vamos dar um ataque aqui Pra eu já ficar com a minha imunidade A controle né E aí a gente Não ser congelado Por exemplo Pelo build de gelo Olha só a quantidade De stacks Que eu já fiquei Já fica com 10 stacks Ainda nem acabou a lua A primeira rodada Aqui eu já posso Tentar eliminar O Ofeu Mas aí ficou uma dica Você pode usar Estrategicamente Deixar o personagem Do inimigo vivo Pra o seu Money Gold Causar mais dano Né Uma coisa mais arriscada Deu resistência de status Ou não sei o que Já estou com 12 Stacks É Infelizmente Ele flopou Virou lenda Ele deu ataque né No finalzinho Como vocês puderam ver Eu já terei 15 stacks ali Não é pra ter gastado Não é pra ter gastado Tá difícil testar Galera Não deixa Então vamos pra mais uma luta Aqui Pelo menos ele começou A dar uma mitada Desta vez Tá vindo muito a Bafka A Bafka Prejudica o desempenho dele Na demonstração do vídeo Mas enfim É o que a gente tem pra hoje O que é que esse cara Vai fazer Eu esqueci de botar novamente A Fada do Pântano Né Acontece nas melhores famílias Vamos lá Primeiro ele tem que pensar No que ele vai querer fazer Né Porque Ele muda muito Das jogadas dele Ó Então vamos atacar aqui Ou já poderia buffar Eu vou deixar O buff do Loony Ah Deixa eu pensar Eu tô pensando Se eu buffo o Loony Ou não Mas eu vou já Atacar aqui Com o Money Gold Porque Ele vai agilizar Pra causar mais dano Nos inimigos também Né Então quando Outro detalhe também Quando você está Aprendendo muito time de cura E tá com Fica demorando Eliminar os inimigos Tem essa vantagem Do Money Gold também Que como os inimigos Não vão falecer Tão fácil Acaba que ele Fica todo mundo Com três Com três esferas E tal Isso aí facilita bastante Na parte do O Money Gold Estacar Isso vai tudo Na corrente Né E não causa dano Ele não contabiliza Para o Money Gold É Esse zero Também não contabiliza Para ele Ó Vamos lá O Yoga Causando dano Mas ele tá Gerando shield Ali não sei do que Ó Ó Vamos lá Agora Estacar Money Gold Ó Ó Foi muito pouco Stacks Ó Agora ele causou Mais stacks Com o ataque final Dele Ó Não vamos Deixa eu ver O Money Gold Joga lá atrás Né Véi Ó Vamos só congelar O O Shiryu aqui Eu não vou usar O Lune Né Pra gente já causar Um dano Maneiro Aqui Ó Então vamos Atacar aqui Ele Vamos atacar Aqui O Shun Vamos proteger O Money Gold Já pelo menos O Bust foi no Money Gold Muito bom isso Vamos ver o tanto De dano Que eu já vou conseguir Causar O Abafka não tá Com corrente Nem nada Vamos ver se O Devil Divino Vai ajudar E estancar um dano Ele já tá Com 3 Sperna Então temos aqui 3, 6, 9 12 E 3 Speras Olha o dano Vamos ver né Eu tô com o nerf Do dano aqui Do Abafka né Mas vamos ver o que acontece Ó Ah Ele tinha a Persephone Então eu eliminei A Persephone todinha E já Consegui estacar aqui Tá vendo Então eu tô com muito stack Ainda De dano Esse é o Devil Que tá servindo pra nada Atacando ali A corrente do Shun E eu já curei Também o meu time né Então olha só Que delícia Que isso fez Ó Ficou com 3 stacks Então Mais um aqui Do Odisseus Ó Pronto Ficou com muito stack Agora ficou com todo mundo Com 3 Agora já dá pra congelar De novo Do Shiryu Ah e o Shun Divino Ele purifica Essas esferas né Porque De acordo com o texto Purifica Só que eu não tô conseguindo Ver que ele tá usando Corrente sempre No mesmo alvo né Então Não tá gerando esferas Pra causar dano Deixa eu pensar aqui Deixa eu adiantar Aqui no Shun Vamos atacar E o legal Que ele vai combar Muito com o Shun Divino Essa galera que protege Shun Sapuro E ele vai combar Porque ele fica Causando dano E curando Então pra eliminar o Manigold Vai ter que eliminar O outro alvo também Causou bastante dano Vamos lá Vem aqui Tem 9 stacks Ele não vai ter bônus De céu e terra agora né Mas o dano Foi delícia Curei Nada O Albafka anulou Toda a minha cura Lembrando Eu tava com o nerf Do Albafka né Tava ali com Muito redutor de dano Tava com 5 venenos Olha só Esse dano no final dele Também É uma delicinha cara Cara Manigold é isso Manigold é um personagem Que eu curti bastante Bem simples de jogar Como vocês puderam ver Skill 1 E skill 3 3 3 3 Eternamente E fica nisso O Manigold Não tem muito mistério dele Ele vai causando dano Vai curando Vai causando dano Mas aqui o dano dele Já vai ser Mais flopadinho Por causa do Da quantidade de esferas A menos né Mas vamos ver o tanto Que ele vai causar agora Pelo menos vou ativar Sal e terra Porque é o abafo Que eu tô jogando depois Vamos lá Dar aquela curada Viu Ele tá curando Só que como tem menos esfera Como eu disse pra vocês No finalzinho da luta Ele já começa a flopar mais Mas pô É show de bola É show de bola Porque dependendo da situação O ataque dele Causando muito dano Regação no inimigo E você Dando maior sobrevivência Aos seus aliados Só um golpe do Manigold Já faz você vencer Saca? Porque você virou o jogo Muito OP Vamos lá Dando um ataque aqui Foi Ih Ele vai dar ataque Devolveu o ataque Ah O outro também Ele não tinha muita Ele não tinha Muita Como fala gente? Esqueci o nome do negócio Aqui ó Aqui é 1x1 1x1 O cara não tem dano O Manigold vai vencer Nossa 200 mil E é isso galera O que vocês acham do Manigold? Vocês curtiram? Não curtiram? Comenta aí Que quem sabe Nos futuros vídeos Que eu trazer aqui Para o canal do Manigold Eu vou comentar sobre Quando ele sair Dos dólares galácticos Eu estou com boas expectativas Que ele vai se tornar Meta sim E eu Falar a verdade Gostei muito E é isso Separar meus 26 librinhos Os 24 librinhos Para ele O meu deve ficar 1455 E Comenta aí Se você vai upar ele Ou você vai pegar mesmo O Sagsapuri Ou os dois Valeu e fui O Sagsapuri